Oi gente, hoje nós temos uma surpresa agradável para muitos, é a Ústia criando um novo cargo, um cargo de, como é que eles dizem, de pessoas que podem, a partir de fevereiro, verificar pessoas se eles foram pecados ou não, e passa muita gente, e agora se procura pessoas para assumir esses cargos, esses trabalhos, estão fazendo ofertas de procura, a Ústia sendo um exemplo para a nossa Europa, Europa, exemplo no mundo, e agora a Ústia cada vez mais um exemplo para nós, europeus, os próximos governos já estão de olho, como é que eles fazem, como é que eles agem, o que o povo faz, será que nós também podemos usar isso como exemplo? E agora então, cada vez mais, a Ústia age. Eles colocaram a picada obrigatória, a partir de fevereiro, escutam só, e agora tem a oferta para esse trabalho, para verificar se as pessoas são picadas ou não, porque se não são picadas, eles recebem uma multa, gente. É, pois é. A vacinação obrigatória está chegando em 2020, e a cidade de Linz não vale ainda para toda a Ústia. Mas, pensam bem, gente, vale para a cidade agora Linz, Linz, é sempre de novo uma tentativa para ver, vamos tentar fazer ali, vamos ver como é que o povo reage, e aí daqui para frente, ó, vai se espalhando pela Ústia. E talvez para a Europa também. É, gente. A cidade de Linz já está procurando funcionários para cuidar das multas para aqueles que não estão dispostos a levantar a aça. A partir de 1º de fevereiro, a vacinação obrigatória será aplicada na Ústia. E isso para todos com mais de 14 anos. Aqueles que ainda não querem levantar o braço, enfrentarão penalidades severas até 3.600 euros. 3.600 euros, equivalente mais ou menos a 10 mil reais de multa, gente. Na cidade de Linz, eles já estão procurando pessoal para garantir que aqueles que não querem dar o bracinho, tenham que pagar suas multas. Especificamente, as seguintes tarefas estão envolvidas. Preparação de ordens e penalidades baseadas na lei federal sobre vacinação compulsória contra o vírus. Processamento de recursos contra as ordens de penalidades e preparação das decisões de penalidades. tarefas administrativas, isso são o que eles vão ter que fazer, né? Providenciar execuções em caso de não pagamento de multa administrativa. A propósito, esse salário que está esperando pelas pessoas, né? Porque tem aqueles uns... Só estavam esperando assim para... Agora eu posso mostrar quem eu sou, né? Eu sou o austríaco daqueles... Daquele tempo... Daquele tempo... E nós vamos marchando. É. Né? Daquele tipo assim, né? Que não via a hora de colocar multa em cima dos outros. Daqueles culpados que não querem. Né? A propósito, espera-se um salário mensal de pelo menos 2.774 euros brutos. Né? Isso, aparentemente, é mais ou menos o valor de 18 mil reais por mês, gente. Por mês. E isso, 14 vezes ao ano. É. Porque eles ganham, além dos 12 meses, ainda ou de férias e ou de Natal. Né? Mais um. Os interessados devem trazer consigo o seguinte. Matura completa, exame de fim de estudos, né? Enfim. Capacidade de trabalhar sob pressão, disposição para trabalhar horas extras. Habilidades em TI. E... A forma de trabalho precisa estruturada e independente. Né? Né? E... Claro, também é exigido, importantíssimo, gente. Um certificado válido 2G e um registro impecável também são necessários. Além disso, é preciso ter cidadania austríaca. E, bem importante também, para poder se comunicar, né? Porque hoje em dia não adianta ter só a cidadania, mas a gente sabe muito bem que muitas pessoas que têm já a cidadania, tanto alemã como também austríaca, não sabem falar muito bem o alemã ou o austríaco. Por isso, eles exigem também, né? Separadamente, não só a cidadania, como também muito bom conhecimento da língua alemã, tanto escrita como falada. Então, isso é... Sabe? Hoje em dia não se diz, ah, você tem a cidadania alemã ou austríaca, você sabe falar alemão e escrever. Não, não. Então, isso é importante também para eles. É. Então, vocês veem onde nós já chegamos. Eu acho, assim, aquele que ganha a cidadania alemã também deve saber falar e escrever bem. Não, mas não é... isso não é, né? A oferta deles. O que vocês ganham com isso? Arranjos de trabalho flexíveis e modernos. Um trabalho variado em um ambiente de trabalho seguro e orientado para a equipe. E o que mais, gente? O que mais espera? Um salário bom, né, gente? 14 vezes. E se você estiver na Áustria e tiver, assim, aquele... Ah, agora eu quero mostrar quem eu sou. Vão lá, gente. Vão lá. Porque vai ter muita gente que vocês vão poder perseguir. Muita gente. Porque a gente vê grandes demonstrações na Viena, em Linz, na cidade de Linz também. Muita gente nas ruas espalhada pela Áustria. E eles também dizem nessa oferta de trabalho que eles esperam que há bastante o que fazer. Por isso eles dizem que eles têm que trabalhar, supressão, gostam de fazer hora extra, porque eles esperam que vai ter muita gente que eles vão perseguir. A tosse ainda não acabou. Como é que vai ser a seleção? Vai ter uma pré-seleção, né? Uma entrevista. De acordo com o programa de promoção da mulher adotado pela Câmara Municipal de Linz, as mulheres são particularmente convidadas a se candidatarem. No caso de qualificações iguais, será dada preferência às mulheres. Então, mulheres ainda têm mais chance. Agora, uma coisa que eu não posso lhe deixar lembrar vocês. A Áustria, no passado, já mostrou para nós, vocês se lembram, né? Aquele, aquele, né? Tamanho pequeno. Parecido assim, né? Eu vou mexer um pouco para não dizer nada, né? Porque não pode. O que vem da Áustria já mostrou no passado. Não quer dizer que é coisa boa. E agora, novamente, eles estão na nossa frente como exemplo, né? E quer servir como exemplo para muitos países, né? E isso não quer dizer, gente, que isso que vem ali vai ser uma coisa boa. Lembram do passado. Lembram do passado. O que veio de lá não foi coisa boa, não. E o que vem daqui para frente, de lá. Olha, pensam bem nisso. Um grande abraço. Um forte abraço. Mão no coração, gente. E até no próximo vídeo.